Vamos logo, porque o programa de hoje está entupido de atrações. A começar por GRID, um jogo de simulação de veículos que promete queimar o asfalto de grandes cidades. Ao longo de todo o mundo é fácil encontrar jogos de corrida que apresentam realismo, destruição e belos gráficos. Mas não são todos os jogos que conseguem fazer o jogador se impressionar. Neste game, os elementos que aparecem na tela são muito fiéis ao real, e nada tenta te enganar. Ou seja, o jogo não usa um vidro fumê para disfarçar que dentro do carro existe um piloto. Ele simplesmente mostra o piloto e seus respectivos movimentos. As modalidades de corrida são bem variadas, e a aventura faz questão de mostrar qual é o país que apresenta a forma de corrida que se está competindo. Assim como os Muscle Cars nos Estados Unidos, de motor V8, e drifts nas curvas fechadas do Japão. As corridas são oficiais, e pistas asfaltadas de off-road serão fechadas para a segurança do piloto. Assim como na maioria dos jogos da categoria, neste você começa na base da hierarquia dos pilotos, e tem como objetivo chegar ao topo, vencendo muitas vezes carros com peças e motores com uma potência muito maior que a sua. À medida que você consegue maior destaque nas pistas, oportunidades de patrocínios serão oferecidos para ilustrar a lateria do seu carro. Logicamente que são patrocínios reais de empresas que pagam por isso, pois com a pirataria, as produtoras de jogos são forçadas a utilizar a criatividade para aumentar a renda do projeto. Não podemos deixar de falar da destruição dos carros, que se mostra bem trabalhada. Lembrando que essa mania de destruir os carros era encontrada apenas em jogos de simulação de veículos. Neste caso, o que chamou a atenção foram aquelas batidas nas quais os carros saem rodando, algo que não é muito explorado nos jogos, talvez pela dificuldade na produção desses efeitos. Nesta rebuscada competição por velocidade, podemos ainda encontrar provas noturnas e formas simplificadas de tunagem das máquinas, já que esse não é o enfoque do jogo. Possuindo um Playstation 3, Xbox 360 ou um computador poderoso, você poderá conferir o Grid, da Cold Masters. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho